Fala meu povo, Nose aqui outra vez e sim galera com mais Starbound pra vocês, mas Nose como você tá diferente cara, pois é galera eu fiz aqui no meu inventário olha só, o Scout Helm, o Scout Chestguard e o Scout Pants, depois que a gente enfrenta o primeiro boss você abre novas possibilidades como você viu ali, a gente conseguiu agora, a gente tem que fazer Steel pra fazer a maioria das coisas, e eu já joguei um bocado aqui velho depois, porque eu não queria mostrar tanto da mineração pra vocês, pra conseguir Steel Bars, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, pra conseguir Steel Bars que é agora o que você vai usar pra praticamente tudo, depois que você mata o primeiro chefe, eu tô tentando ver aqui Steel Bar, aqui ó, você tem que ter Iron Bar e Carvão, então a partir de agora que você encontrar de Carvão e Iron Bar, você tem que pegar, outra coisa que eu fiz que me ajudou muito a conseguir, todos esses itens, foi isso aqui galera, olha, já fiz uma parada aqui embaixo, é... que vocês estão vendo aqui, na verdade é um projeto de sala de armas, na verdade, eu vou fazer ainda porque eu encontrei isso numa vila que eu estava explorando, depois eu vou mostrar pra vocês, assim como isso aqui também, que é uma parada pra gente cozinhar, isso aqui que é a refinaria que eu fiz, que transforma ores, ao invés de você transformar em barras, você pode transformar em pixels, por exemplo, olha só, 5 gold ores, olha no que ela se transforma, e as barras a gente pode também refinar, e a gente pode pegar e fazer os pixels aqui, então a partir de agora cobre virou o pixel também, tá, então é o seguinte, a gente já tá sem nada, outra coisa que eu fiz aqui também foi esse Brain Extractor, olha só, isso aqui é uma pistolinha que a gente mata os bichos e extrai o cérebro delas, véi, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ah, também quero dar um salve aqui pra galera, que me deu a contribuição, que é isso aqui ó, lembra aquilo, Energy Dash, eu realmente usei do jeito que a galera falou, então um salve aí pro meu amigo, pro meu amigo Hiro, pro meu amigo Matheus Milek, Black, e pro XenasAZM dando a sua contribuição aí, a série de Starbound de novo, fiz uma cerquinha aqui também galera, porra, foi sem querer isso, fiz uma cerquinha aqui também, na minha plantação, que eu acabei colhendo sem querer, olha só, vou tentar matar esse bicho aqui, morre bicho, morre bicho, nossa véi, eu gastei energia toda e não acertei ele nenhuma vez, agora acertei, e aí ó, acabei de ganhar um inferior Brain, eu já ganhei até um superior Brain, e o principal que eu quero mostrar nesse episódio galera, é o seguinte, além dessas, todas essas melhorias que eu já fiz, tem uma parada muito sinistra véi, que eu acho que deve ser o próximo Boss, tipo assim ó, olha só, eu vim aqui, tá ligado, e tinha esse robô aqui pra gente fazer, a gente faz a perna do robô, a cabeça do robô, inclusive a gente tem que usar um cérebro artificial que eu já tinha pego, que eu transformei um cérebro artificial, você tem que ter um superior Brain, que eu já tinha pego também, o que mais, o peito do robô e os braços do robô, concluindo todas essas quatro partes, olha só, você tem que ter uma de cada dessas, mais Steel Bars, pra você poder fazer esse robô inativo aqui, é aqui ó, inative robots, eu adoraria saber, ele fala, I wonder what happens if it's switched on, ou seja, eu adoraria saber o que acontece se a gente o ligar, eu já fiz o robô e ele está aqui, só que eu tenho medo galera, de que ele seja um Boss, então eu decidi colocar ele aqui e ter a surpresa junto com vocês, também coloquei um caldeirãozinho aqui, no nosso, que é ao invés de ficar com a Campfire né, também peguei uma guitarra, olha só, essa guitarra aqui a gente pode tocar, vamos ver aqui, vamos tocar aqui rapidinho, olha só, tem várias melodias aqui que a gente pode tocar, olha lá, uhul, agora eu sou metaleiro meu irmão, achei isso também na, na vila que eu falei pra vocês, que eu também pretendo mostrar pra vocês, ok, acho que eu já mostrei tudo que eu já fiz, nesses tempos que eu fiquei offline, também ganhei uma bandana pirata aqui, que mais, é basicamente isto que eu fiz, olha, esse arco também é um arco de steel, de, esse arco ele gasta energia pra, pra atirar também, olha só, e também o dano dele obviamente é muito, muito maior, nossa, vocês viram aí o dash que eu dei? Esse dash aqui é o poder, que a gente já, decorou, olha lá, aí gasta um pouquinho de energia pra fazer né, mas é da hora, e agora eu vou mostrar pra vocês aqui também, que a gente pode fazer outra parada, não sei se vai dar pra fazer agora, olha só, uai, tá errado, não dá pra fazer? Ah tá, olha só, lantern stick, que seria uma parte de trás, das nossas costas, que a gente ficaria com a lanterna, atrás da gente, e provavelmente aqueceria a gente, olha só os meus status também, 135, eu achava que isso aqui era resistência a algum poder, mas não é, na verdade, é a velocidade com que o seu, a sua energia volta pra você utilizar, poderes como, o extrator de cérebro, e até mesmo o arco, mas beleza, acho que já deu então né, eu acho que a gente tem que chegar aqui agora, e fazer o nosso papel, eu vou tirar aqui o extrator, e colocar o hambúrguer, que é mais jogo na hora de enfrentar um boss, eu vou colocar ele em cima do telhado, que é onde a gente vai ter espaço, deixa eu só pegar uma bandagem aqui, onde a gente vai ter espaço pra colocá-lo, e aí, vamos ver? Vamos ver pra que que serve isso né, bom, já vou colocar, não sei se minha arma seria ideal essa, ou se eu poderia pegar a minha arma antiga de dano agravado, eu vou pegar, não, não vou pegar não, acho que aqui dá pra gente matar ela, a gente tá com damage bem bom, tá com 18 né, e aí, será que dá pra gente ligar e vai ser outro boss? Eu sabia, eu imaginei, nossa, calma, calma garoto, nossa, ele é forte pra cacete, é forte pra cacete, meu irmão, pera, pera, entra aqui, entra aqui, fecha a porta, fecha a porta, ai, 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 bom, ele tá lá fora agora, a gente tá, tá meio que protegido, mas a gente vai ter que fazer alguma coisa pra pegar ele, velho, vamos ver aqui, ele é um robô, velho, que merda, vamos pegar aqui a nossa, a nossa arma que a gente tava usando, caralho, ela não tá aqui, ela tá em algum lugar por aqui, então, eu meio que me desorganizei, galera, não, não, nossa, velho, não tá aqui, mas talvez esteja, ah, tá junto com minhas coisas valiosas, né, imaginei que sim, bom, agora, já que a gente, vou colocar aqui no 6, vamos, vamos pra cima desse bicho, velho, vamos pra cima desse bicho, caramba, se a gente matar esse robô, muito provavelmente a gente vai poder evoluir todas as coisas, que eu praticamente já fiz tudo, velho, inclusive nesse planeta ainda, e também fui pro planeta de bioma gelo, cadê você, vem, 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 pula, velho, ele não tá sofrendo dano, como é que eu mato esse animal? Sofreu um daninho agora, é, e eu também, né, pelo jeito, velho, ele é muito forte, velho, sai, bicho, não, eu não quero morrer pra isso, velho, eu não quero morrer pra isso, volta, 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 Ah, bicho chato, morre, eu não sei até agora o que é que eu faço pra matar esse robô, ah, talvez como eu tô aqui dentro, possa ser uma ótima tática, porque ele não entra, por exemplo, ele não consegue me acertar daqui, então é uma boa tática pra gente matar ele, velho, não sei quantos danos isso vai levar, deixa eu ver aqui, Burned, ele tá queimando aí, nossa, agora ele conseguiu, ele conseguiu descer, velho, calma, calma, eu vou pegar aqui, agora ele não pode mais me pegar, agora ele não pode mais descer, e agora, você vai fazer o que, seu otário, toma aí, queima aí, meu irmão, queima, ele tá queimando, mas ainda não é o ideal, né, caramba, velho, que foda, morre, seu robô safado, caramba, ele tem life pra cacete, galera, vai, vamos matar ele aqui, aí ele não me assusta, não, queima, maldito, eu tô fazendo de tudo pra dar dano agravado nele, quando acaba, meu dono agravado, eu vou lá e boto mais, ó, aí depois eu quebro ele na porrada, velho, foi muito legal ter colocado aqui perto da minha casa, não foi uma estratégia de verdade, mas foi o que me fez enfrentá-lo com mais calma, né, vamos lá, morre, já tá pra morrer, morreu, morreu ou não morreu? Ah, você vai fugir? Não, não foge não, meu irmão, aê, garoto, peguei o processador, como eu imaginava, exatamente o que a gente precisa, galera, esse processador aqui, ele vai ser usado pra fazer outra parada, que ótimo, velho, matamos mais um boss aí, foi foda, mas a gente vai ver aqui agora, olha só, qual é? É isso aqui, eu acho, Robotic Crafting, como é isso aqui, peraí, Robotic Crafting Table, beleza, a gente vai precisar de pixels, nós já temos os pixels necessários, temos o processador, já temos a Crafting Table, então a gente precisa de 15 Steel Bars, pra gente conseguir essas Steel Bars, a gente precisa nada mais nada menos que ferro, e eu vou tentar pegar esse ferro junto com vocês agora, enquanto eu coloco algumas horas aqui, pra esmeltar, pra esmeltar não, pra refinar e ganhar pixels, né? Bom, com essa armadura aqui agora, só esse robô era forte o suficiente pra me bater, você vê minha plantação como tá bem vasta, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar alguma coisa, eu não fiz nada de mineração com vocês, né, galera, então talvez agora seja a hora, né? Beleza, matamos esse bicho aqui, Já estamos dando bastante dano mesmo aqui, então vamos ver se a gente entra num buraco desses aqui e começa a trabalhar, vamos lá, é meio inseguro, eu preciso de 3 diamantes ainda, mas seriam 12 horas de diamante, porque o diamante pra você refinar é diferente, tá? Vamos lá, vamos descendo aqui, isso aqui tudo eu já explorei, explorei absolutamente tudo aqui, absolutamente não, né? Vamos ver como que é aqui, espero que não, olha lá, que já é slim, vocês já viram, olha só, beleza, tem cobre aqui que vai ser, obviamente, transformado, vai ser transformado em pixels, vou quebrar aqui, você vê minha picareta tá com 2 pontos de life só, daqui a pouco eu vou ter que utilizar outra pra que ela não quebre, porque senão eu vou ter que refazer todas as picaretas pra chegar até a picareta de diamante, então eu tenho que segurar essa daqui, carvão também tá importante ainda, velho, O carvão nunca perdeu a importância, pra falar a verdade, galera, nunca mesmo, porque agora pra fazer, além de fazer torches, etc, olha, esse liquidozinho aqui é poison, eu vou tapar logo, pra não ter problemas, cara, olha só o tanto de poison que tem aqui, eu preciso de ferro, na verdade, vamos ver aqui, não é possível que a gente não ache ferro em lugar nenhum, é porque eu já explorei muito, galera, muito mesmo, então talvez de até acabar da cota, talvez fosse até melhor a gente ir pra outro planeta, mas, aqui ó, tem ouro aqui, ó, ferro, achamos o ferro aqui que a gente precisava, a gente precisa de 15 ordes, eu acho que não vamos achar por aqui, vamos ver aqui, não é tudo que a gente precisa ainda, quantos a gente achou, achou 7, já achamos metade praticamente, ó, poison, vamos lá, vamos quebrar aqui, pegar uns pixels, poison aqui também, isso aqui é cobra, ó, já foi poison, já tô envenenado, não teve jeito, peguei cobre também, mas não é muito o que eu queria, vamos ver, olha, tem bastante rocha magmática aqui, acho que eu já abri esse baú já, bom, vamos só recuperar um pouco o life, pegar essas estalactites aqui, se você não sabe o que é estalactite, estalagmite, galera, é o seguinte, a estalactite nasce de cima, a estalagmite nasce de baixo, nossa, também é cultura, rapaz, tá pensando o que? Tem gente aí que não sabe, velho, beleza, peguei mais um iron ore, eu quero tapar isso aqui, senão eu vou ficar envenenado, beleza, foi tapado, isso aqui vai ser foda, beleza, bom, a rocha magmática aqui, ó, aqui parece que eu não explorei ainda, então vamos botar essa tocha, e vamos tapar isso daqui, do jeito que dá, né, porra, que merda, não tem nada não, a gente tapa por aqui mesmo, estalactites, eu acabei fazendo merda com a, tem carvão bastante ali, vamos só pegar pra ver se a gente muda a nossa vida aqui, vamos lá, vamos abrir isso aqui, um pouco mais duro, não, é cobblestone, mas muda só a skin mesmo, então vamos ver aqui, nossa, só pra garantir o pirão aqui, pra gente não cair de vez, pegar um carvãozinho, e daqui a pouco a gente acaba chegando, olha, diamante, velho, talvez, eu não sei se é diamante, ou se é cristal, velho, mas, velho, só tem um life agora nessa picareta, talvez seja melhor começar a utilizar outra, hein, vamos lá, pena que só tem uma, velho, diamond ore, pena que só tem uma, vamos ver se a gente pega aqui, olha, eu tô com o inventário bem cheio, vamos ver se a gente pega aqui, essa picareta a partir de agora, vai demorar um pouquinho mais pra gente minerar, mas, é a vida, né, vamos lá, vamos com um pouquinho de fome, eu não vou comer o hambúrguer, porque o hambúrguer é melhor você comer, na hora que você tá em batalha, porque ele recupera teu life, recupera até de uma forma bastante rápida, então vamos ver se a gente pega só aqui nossa carne já mais passada, vamos dizer assim, vamos ver, nossa, foi sem querer isso aqui, vamos lá, vamos lá, vamos botar umas tochinhas aqui, tapar isso aqui, porque nunca se sabe, ó, não disse que nunca se sabe, é foda, na moral, vamos pôr, você vê que fica uma caveirinha aqui, peraí que eles querem me pegar, a gente mata eles logo, sem muito trabalho, você vê que eu gastei bastante energia agora, cortar essas estalactites, porque é sempre prejudicial, olha, já morreu, acho que ela caiu na poison, peraí, só tapar essa bosta aqui, já voltou toda a minha, minha energia, por causa do meu set, de steel, vou demorando um pouquinho, tá demorando pra voltar, beleza, esse já foi, esse é novo, vamos lá, porra, tá demorando um pouco, beleza, já foi, vou colocar aqui a tocha embaixo, pra gente enxergar melhor, vamos tapar aqui primeiro, aqui agora a gente quebra, bate nesse bicho, rapaz, bora bicho, pula aí, aí, caiu na minha faca, já era, bom, vou só colocar mais um pouquinho aqui, que isso, velho, isso é magma rock também, que droga, tá, vamos quebrar isso aqui, que é pixel, pixel nunca é demais, tá, eu vou ver quantas iron ore eu já tenho, tô procurando aqui, deve estar do outro lado, iron ore, iron ore, iron ore, não, tá aqui desse lado sim, tem algumas ore aqui, silver, cobre, iron, tem o 8, velho, faltam ainda um pouco, galera, nunca pensei que fosse tão difícil achar ferro numa altura dessa do campeonato, mas tudo bem, olha só, já estamos chegando bem próximo do magma, velho, então vamos ter cuidado aqui, tenha medo, viu galera, tenha muito medo, olha o raciocínio do nose agora, vamos lá, hum, não tá legal isso, tem bastante cuidado pra gente não cair nesse magma aqui, agora a gente vai ter que quebrar essa rocha magmática, que vai ser meio foda, vai demorar um pouquinho, vai maldita, quebra logo, tá vendo que eu tô com pressa, nossa, você vê como demora, né galera, beleza, olha, tem um bicho ali, um não, né, vamos começar a acertá-los, é, já não deu, né, vamos lá, na faca mesmo, tem um pixelzinho ali, é bom sempre pegar, né, 25 pixels ainda, quebrar essa estalactite, quebrar essa aqui também, quebrar essa aqui também, ah nossa, por que que você fica fazendo isso, velho, se a gente pular essa estalactite dá dano na gente, velho, morreu, olha aqui, finalmente encontramos o ferro que a gente precisava, vai demorar um pouco pra quebrar, é verdade, por causa das, das paradinhas, mas eu dou um cortezinho no vídeo, não tem problema, vai demorar pra quebrar, porque ela tá na rocha magmática, então, pois bem galera, voltamos aqui pra nave, e agora, já vamos voltar com o que a gente precisava, pra fazer as nossas, barras, primeiro a gente tem que esmeltar as barras, de, 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 de iron, beleza, já estamos esmeltando, e agora, a gente não deve precisar mais de nada, na verdade, a gente deve pegar só a nossa, crafting table, que é o que falta, pegar o cálice também, né, fazer o que, não, o cálice ficou lá, beleza, 15, ótimo, era o que a gente faltava, e agora, vamos ver se a gente consegue fazer, né, a paradinha, vamos lá, hum, cadê, cadê, robótica, eu vi ali, aqui, robótica, aqui galera, falta só as steel bars, né, então, vamos fazer as steel bars aqui, todas que a gente pode fazer, 15, e agora está perfeito, pra gente fazer, agora não sei o que que isso vai fazer com a gente, né, vamos lá, crafting, craftamos, e vamos colocar aqui, onde ficava a nossa crafting table, eu não sei o que isso vai dar pra gente, velho, agora cadê essa porra, robótica e crafting, deixa eu botar pra cá, pra não dar bobagem, exatamente do mesmo tamanho, olha só, velho, ela bem interativazinha, será que a gente vai poder fazer pets agora? Bom, pelo que eu tô vendo aqui, não tem, olha, a gente vai ter que fazer isso aqui, são 5 steel bars, e aí a gente vai poder sim, dar o upgrade, e depois, olha só, só lantern stick mesmo, armas, não tem nada pra gente fazer, só crystal block, snowball, que são bolas de neve, bom, então a gente tem que pegar, agora rapidinho, esse storm upgrade, não deve demorar muito, eu já fiz algumas, tem mais barras aqui, pra gente fazer, pra gente fazer, nossa, só tem 6, parece que a gente precisa de 5, deixa eu ver logo aqui, se for pra, se precisar só de 5, a gente já faz logo agora, 6 já fizemos, cadê, cadê o MK, isso aqui vai dar o upgrade em tudo que a gente precisa, bom, exatamente, só precisava de 5, então, a gente vai ter que colocar aqui na refinaria, pra fazer os 750 pixels, ah, tá, já tem mil pixels aqui, que eu tinha botado pra derreter, horas de cobre, se eu não me engano, sei lá, então, agora sim, vamos dar o upgrade que a gente necessita, vamos lá, crafting, agora é só a gente pegar o MK, que é isso aqui, e, utilizar, e vai dar aqui, que a gente vai poder fazer o nosso upgrade, olha só, Star Map Upgrade, New Data Has Been Uploaded, To Your Chips, Navigation Systems, Select Gamma, Select, Blalalala, Navigation, Galaxy View, beleza, então, até, acho que a gente pode ir pra planetas ainda mais fodásticos, a partir de agora, bom, pelo que eu tô vendo aqui, ó, pera aí, Titan, olha, Titanium Bar, galera, então, a partir de agora, a gente vai fazer coisas de Titanium, olha só, um controle Titanium, console, Titanium Light, eu não sei, uma luz Titanium, 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 vamos ver se a gente vai ter alguma coisa pra gente fazer, olha, Gold Grips, a gente já pode fazer, já pode começar a incrementar, né, não sei se, o que é que precisa, precisa de barra de ouro, Gold Helmet, olha só, não sei se a gente vai fazer isso não, tá, porque, Gold é menos raro, do que, aqui ó, Pioneers, agora sim, o set miserável mesmo é esse aqui, galera, Pioneer Paint, caralho, é isso aqui que a gente precisa agora, o Scout nem precisa mais, e esse de ouro, não sei se eu faço só por vaidade, ou não, né, mas, vamos ver, vamos ver, de repente, deixa eu só ver aqui essa calça aqui, quanto que ela me dá, ela já é melhor que a minha calça, pelo que eu vi, a de ouro já é melhor que a minha calça, deixa eu ver, ela é melhor que a minha calça, com certeza, tá, deixa eu só ver aqui então, armas, se a gente vai poder fazer mais armas, olha só, armas de titânio, olha o DPS, 46, vai se foda, vai se foda pra caramba, agora como é que a gente faz as barras de titânio, a gente vai descobrir aqui agora também, vamos lá, ó, guard spawner, nananana, titânio panel, eu quero saber como é que faz, titânio bar, deve ter aqui em algum lugar, que eu ainda não vi, ainda não vi, ainda não vi, vamos lá, titânio bed, titânio console, bom, ainda não vi titânio bar galera, não vi mesmo, talvez a gente tenha outra parada pra atualizar aqui também, vamos só ver se a gente tem alguma coisa aqui pra fazer, só a lanterna ainda, móveis aqui, ó, o MK4, precisa de um dragon bone, ou seja, provavelmente nosso próximo boss vai ser um dragão galera, pixel compressor, o que que é isso véi? Compressor de pixel né, eu não sei se a gente vai utilizar isso ainda aqui, mas isso é assunto pra um próximo episódio galera, eu espero que vocês tenham gostado, então se você gostou já sabe né, dá joinha favorita, compartilha nas suas redes sociais, me adiciona no facebook, aí te bate papo super legal, e se inscreve no canal se você não tiver, não se esquece de curtir a página do Noze no facebook, que é por onde eu tenho enviado meus vídeos, e é isso aí galera, tem muita coisa pra eu explorar aqui, e até a próxima, se Deus quiser, valeu galera, um abraço, fui!